Fala galera do YouTube, beleza, beleza, mais um vídeo do Diego CM e hoje estamos aqui né fazendo mais um vídeozão para vocês aí vamos de vídeo, vamos de vlog aqui no canal Diego CM e pessoal o vídeozão de hoje é para falar sobre Kawasaki vs 300 o que acontece com essa motoca pessoal que ela não deslancha no Brasil, ela não supre a falta daquela tão sonhada Teneré 300 e o porquê também né pessoal, muitas pessoas questionam, eu mesmo já questionei porquê que a Yamaha não fez também uma Teneré 300 né 320 com motor da MT 03 mas hoje eu já tenho um pensamento mais ponderado sobre isso, mais plausível né e a gente precisa entender algumas coisas para justificar a tal ação né de determinada marca e hoje pessoal analisando aí o mercado, o que se vê na deficiência da vs 300 é o que se vê na deficiência da vs 300 é que ela simplesmente não deslancha no Brasil pelo simples fato de primeiro lugar né dentro da disponibilidade da Kawasaki é o principal vilão, o principal vilão dela não vender muito é a disponibilidade que a Kawasaki que a Kawasaki não consegue né, tem uma boa disponibilização no mercado brasileiro aí como concessionárias e tal e também pessoal, o motor, o principal, o principal, o principal é o motor ah Diego, o motor 300 da Kawasaki é ruim? Não, o motor 300 da Kawasaki não é ruim o problema é, é que ele é um motor esportivo ele é um motor esportivo e aí você coloca esse motor numa moto crossover quase trail mais trail do que crossover né aí complica tudo aí complica tudo porque vocês sabem que o princípio da moto trail né pessoal é entregar torque em baixa rotação, nenhuma moto trail é legal ficar esgoelando aí acelerando no tal para conseguir entregar potência para você conseguir andar e esse é o maior vilão da Kawasaki vs 300 eu acho que reaproveitar motor né, lógico, com certeza para a marca é muito interessante mas infelizmente pessoal, tem certos segmentos de motocicletas que não dá certo um exemplo de sucesso é a BMW G310 que reaproveita né, o motor da G310 GS né ela usa o mesmo motor da G310 e isso ela acaba vendendo né pessoal, acaba vendendo bastante aí e não tem muito aquela, essa diferença de vendas igual uma MTZ300 hoje 400 né para uma Kawasaki vs então, sem falar que se mudar né pessoal, não pode nem mudar mais o motor para 400 porque já criou um DNA 300 aí e se mexer também vai mudar todo o projeto, vai mudar toda a estrutura a Kawasaki, infelizmente, a Kawasaki vs 300, eu posso dizer que a Kawasaki ela é muito insistente ela não tira modelo de linha facilmente, mas se não modificar, se não mexer, se não construir um motor novo 300 cilindrada com outro sistema aí, pode ser que esse modelo morra no mundo inteiro pode ser que esse modelo morra no mundo inteiro e logo não teremos mais versus 300 no mundo esse é só meu pensamento pessoal, em cima de todas as informações de vendas do Brasil e analisando alguns dados aí de alguns sites pelo mundo e alguma coisa, lógico que também tem sempre né, uma dose de opinião também e questionamentos, e eu deixei claro que o motor é o principal vilão é uma crossover excelente assim, a estrutura dela, o tipo que ela é construída, mas o motor peca infelizmente o motor ali peca, é o motor que não deixa ela fazer sucesso se ela tivesse um motor, que ela tem dois cilindros né, mas se ela tivesse um motor dois cilindros porém, que entregasse mais torque em baixa rotação, com certeza seria a moto e se ela fosse de um cilindro hein pessoal, assim como a KLR lá, 650 se ela fosse de um cilindro, mais 400 cilindrada, um motor bem reformulado e tal refeição, refeigeração líquida, cara, ia ser a moto mas é isso pessoal, mais vídeozão aqui, um bate papo, um vlogão aqui de XCM, trocando aquela ideia com vocês, falando sobre motos sobre motos, batendo aquele papo na linguagem da rua do jeito que, que é o motociclismo raiz beleza? Tamo junto, valeu, valeu e até o próximo vídeo fui!